Oi amigos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um negócio bem legal Quem tá segurando a câmera é o Pequeno Homem-Aranha, né filho? A gente já vai mostrar pra vocês pra eles Ele vai andar por cima aqui do sofá Mostra lá filho, vira pra uma estrolação Olha pro sofá, olha pro outro lado Olha pro papai Deixa eu arrumar aqui a câmera Estão me vendo legal aí amigos? Vai lá filho Vai lá, toque sua aventura então O Pequeno tá fazendo como o Homem-Aranha Tá andando em cima das coisas Em cima do sofá Cuidado né filho? O papai tá perto aqui Papai, papai Quando você chegar aqui o papai vai pra trás Tá bom O papai vai ficar perto aqui porque você precisa de ajuda Agora o Pequeno vai vir lá e vai bumbar pro papai É filhoso Papai segura Um, dois, três e... Jogotei a... Uau! Que alto que você foi! Uuuu! 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 Vai, olha pra baixo Uuuu! 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 Que legal Que legal né amigos? Foi muito legal filho Agora a gente vai fazer o contrário Agora que os amigos estão te vendo Fala oi pra eles Oi amigos Você vai andar lá por cima é? Sim Então vai lá quero ver Eu vou fazer mais um Esse é o último pessoal Daí vai acabar Então tá joia Sobe lá Vamos mostrar pra eles Com cuidado Tá arrumando o sofá O Pequenas Aventuras do Pequeno Anaranha Opa! Cuidado agora Que é uma ponte Uuuu! Uuuu! E tem jacaré Tem jacaré aqui Tem o pé do papai Vai filho Você que tá com... É com as teias mais finas É grandão Agora o papai Você quer pular no papai de volta? Vai lá Você vai pular as mãos do papai aqui E eu te pego com muita segurança Vamos lá com cuidado Um, dois, três e... Joga a teia Pssss Pssss Uuuu! Pssss Você é um homem Não, papai é um homem ali Junto com você Vem cá 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 Legal, filho